Vamos pedalar aqui no retorno do Sique Esquina na Cicoltrec, chegando aqui a Várzea do Paraíba no sentido horário da Sique Esquina, aqui em Tremembé, saída de Salvaté da Serrinha do Maracaibo. Tremembé, saída de Salvaté da Serrinha do Maracaibo. Bom dia, senhor. Tudo bem? Está indo para a cidade? Beleza. Tudo aquilo plantado ali na frente, mas é aqueles tuchos assim, estranho. Vamos pedalar! Na trilha! Vamos, André! Vamos lá! Uhul! Olha a foto! Olha a foto! Olha a foto! Olha a foto! Estão muito animados hoje. Olha a foto! Olha a foto! Olha a foto! Olha a foto! Olha a foto!